A educadora percorreu os bairros Abílio Pedro e Secap, ambos alvos de denúncias de ouvintes por mato alto e lixo acumulado. O pedido nos dois locais foi reforço da fiscalização e limpeza imediata das áreas. Na rua Mário Soares e Campos, no Abílio Pedro, há lixo de todo tipo. Mauro Storviska, motoboy, conta que sofre com os animais peçonhentos por conta da sujeira e do matagal. Certo, vem rato, essas coisas todas. No bairro Secap, na rua Cristiano Sobrinho, a população está sofrendo e relata as mesmas queixas. O mato alto deixa os moradores inconformados. Além disso, há proliferação de animais peçonhentos, principalmente de escorpiões. De primeiro ele era limpo de dois em dois meses, passava a máquina lá no fundo, limpava tudinho, ficava tudo limpo. Eu amava morar aqui, agora dá vontade de pegar e sair daqui, sumir daqui, porque o prefeito, ele fala assim, manda falar assim, já falei já uma vez, não é para falar mais. Fala assim, 10 minutinhos para limpar sua casa, passar pano, tirar as tampinhas de garrafa tudinho e os matos. Não, não é só escorpião não, é lagarto, é raposa, é rato, aranha e aranha é daquelas bem peludas que vai passar e vai machucar, com certeza. E se a gente é adulto, a gente sabe que aguenta um pouco até chegar para o hospital e uma criança. Os vizinhos relatam que estão secados de mato em todo o bairro. Há várias praças, né? Tanto é que a gente pediu já para o Poder Público, a semana retrasada, entramos em contato, oficializamos, principalmente essa praça aqui, porque o pessoal está reclamando, já faz 5, 6 meses atrás, né? Que não vem limpar. E está tendo acesso dentro da residência do pessoal, que mora vizinho aqui, bichos peçonhentos, como aranha, escorpião, cobra, ratos, né? E pedimos para eles providência, para tomar uma providência para estar limpando essa praça aqui. Principalmente essa aqui, onde as pessoas correm sério risco de serem picadas e mordidas por esses animais. Obrigado.